Eu colocaria inicialmente como objetivo estratégico melhorar a percepção do público presente sobre a questão do meio ambiente. O primeiro desafio é o que é a crise planetária do meio ambiente? O que é isso? Que bicho é esse? Qual é a dimensão disso? A importância? Isso é interessante. Aí começamos assim, existe uma crise planetária do meio ambiente que não é a crise do meio ambiente biofísico, é a crise da relação homem-natureza e da relação dos homens entre si mesmos. Isso tem que ficar claro. Depois, num segundo momento, como é que isso está se refletindo no nosso país e na nossa região? Vamos chegar até o local. De que maneira aqui a gente pode ver os efeitos de uma crise que tem um escopo planetário? Qual é o nível de impacto que já existe e que vai aumentar se as coisas continuarem desse jeito? Depois nós vamos tratar das terapias possíveis. Vamos lançar o debate sobre como enfrentar essa crise. No nível local, quer dizer, a ênfase tem que recair, eu acho, no nível local, sem desprezar a conexão com o global. Mas vamos insistir na realidade que nós estamos vivendo aqui. Já que o público vai estar, é o público que mora aqui, ou que está em conexão com o global. Depois eu acho que, na sequência, a gente tem que mostrar um pouco de experiências a nível internacional, a nível nacional, a nível estadual, que vão na direção, aí nós temos que firmar um consenso, daquilo que nós achamos que corresponde à ideia de uma terapia profunda. Vão selecionar experiências piloto, que nós consideramos que vale a pena serem mostradas. E, finalmente, eu trabalharei com a ideia de oficinas, mobilizar as pessoas em torno de oficinas temáticas, na escola, no posto de saúde. E aí, feitas pensando no público-alvo, já que a linguagem, e aí a gente estratifica os públicos. A gente vai pegar o Beabá e falar Beabá, vai pegar o Superíper e falar Superíper. E depois, antes de encerrar, a gente vai fazer uma reflexão sobre como fortalecer boas práticas na nossa área. Já é uma forma de auto-organização, para ver se esse embrião aqui vira um ser novo. como fazer, colher sugestões, pensar pragmaticamente daqui para frente, se nós vamos repetir a experiência ou não. Vamos tirar subgrupos que vão atuar aqui na área do desenvolvimento local, agroecologia por um lado, saúde ecossistêmica por outro, turismo educativo, inteligente, cultural por outro. E aí a gente, eu acho que a gente, poxa, se fizermos isso, a gente já dá um passo para o enorme. E eu gostaria ainda da criação de uma rede de comunicação, para a gente sempre manter-se em contato. Vai na linha dos finalmentes. Claro. Encaminhamento. Encaminhamento. Perfeito, perfeito. Aí a rede é essencial. Uma rede internacional. Uau. Minorias ativas a nível internacional. Vamos nos conectar mais. Vamos fazer uma contracorrente forte. Não é? Contra o tsunami. Não é? Vamos criar uma onda mais forte do que o tsunami. Não é? Então, eu acho que eu imaginaria assim. Agora, tudo isso está em discussão. Vamos repassar essa sequência? Já teve a sequência. Vamos ver se eu anotei direito. Vai anotando de novo. Tá. A primeira seria a melhoria da percepção da população sobre a crise planetária. Em vez de falar, bom, pode usar a sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Para mim é o que significa hoje os sintomas de uma doença planetária. Para mim, elucidar esse conceito passa por aí. Ainda continuando na metáfora da doença grave. clareando o conceito da sustentabilidade, outro passo seria melhorar a percepção do público-alvo a respeito das terapias possíveis. Agora, antes disso, tem a conexão do local com o global. Nós temos que ver, mostrar, criar uma imagem de como a crise está se refletindo aqui. Explicitar a crise do meio ambiente planetário, do país, do estado e terminando o local mais importante. Isso. A zona costeira em risco. Porque aí a universidade aqui tem muita coisa para mostrar. Já temos kits pedagógicos para mostrar a intensidade da degradação da zona costeira. Daquilo que existe, daquilo que provavelmente vai se intensificar. Porque são cenários de exploração de futuros possíveis. Ninguém tem certeza de nada, mas provavelmente, se continua assim, vai desembocar naquilo aí. Que nós não queremos. A tendência é essa. Então nós vamos mostrar o que nós não queremos. O que a experiência internacional tem mostrado. Gente, pesquisa sobre gestão de zonas costeiras no mundo inteiro é um acervo inimaginável de informação terapêutica. O que não deve ser feito. Porque a gente já sabe o que vai virar. Entendi. Então, eu acho que o primeiro movimento da música é esse. É o diagnóstico. Explicitar a crise. É o diagnóstico. Voltado para o local. E nós vamos insistir muito nos riscos que existem aqui. No nível seguinte, é o enfrentamento da crise. Aí nós vamos colocar não só os riscos, mas o potencial que essa zona tem. É até um potencial extraordinário. Incrível, né? Extraordinário de mudança. De riqueza. Eu vim morar aqui porque eu achei que o século XXI nascia primeiro aqui. Pois é. Tem esse feeling de que aqui pode ser gestado uma outra realidade. Uma contracorrente. Sim. Vamos lançar essa discussão. E aí nós vamos trazer então um pouco do conceito. A historiografia do debate. Desde o início dos anos 70. Estocolmo, Rio, as outras conferências internacionais. E a degradação progressiva do conceito de sustentabilidade. Virou um ánime. Para continuar fazendo com algumas pomadinhas. Para continuar fazendo a mesma coisa. A lógica profunda continua a mesma. E ela não tem futuro. Ela não tem futuro. Ela é insustentável. É insustentável. E junto a essa, a minha experiência é, você precisa alguns exames. As pessoas já sabem, mas eles não sabem que tem uma conexão com uma outra coisa. Pode ver uma coisa, não sei, no meu jardim. Mas eu não sei que este tem a causa de uma outra coisa que eu nunca pensei sobre isso. Mas o importante é para mostrar, no mínimo, duas, três, quatro coisas que as pessoas já conhecem. Mas sem conexão com uma outra, com um sistema global. Exatamente. Passar um pouco da visão sistêmica das coisas. Que joga com as interdependências entre as coisas. E me ocorreu uma ideia. O João Pacheco hoje não veio, né? Mas ele faz a ponte com a gente e as escolas locais, né? Eu tenho uma série de documentários que ajudam nessa percepção, né? Você estava falando de me lembrar muito o Rom. O Rom para a parte inicial funciona bem. Nós temos trabalhado com esse documentário, mas aí processando didaticamente o documentário. Com diferentes tipos de pôr, que tem funcionado muito bem. É um documentário bem construído. Se o João pegasse isso, a gente já poderia ir inserindo nas escolas. O João tem essa penetração na ferramenta. Assim, e a gente já poderia chegar num nível bem mais interessante. Quem coloca isso muito bem também, de uma maneira bem compreensível no Brasil, é o Leonardo Boff. Ele vai estar aqui em junho. Ele tem uma capacidade de comunicação, assim, excelente. Ele trabalha muito a ideia das várias ecologias. As várias ecologias. Tem a ecologia básica, tem a ecologia humana, a ecologia política, a ecologia cósmica e a ecologia ambiental. São cinco ecologias. Sendo que ambiental é a mais importante de todas. Porque dá onde saem todas as outras, né, da relação do humano com o homem. E tem bons documentários onde ele aparece explorando isso. A imagem que ele passa, então, da crise é muito interessante porque prende o público. A comunicação é fácil. Isso pode ser trabalhado, né? Mas, em vez de uma forma... Você acha que a gente poderia dividir a programação em duas aulas, por exemplo, palestras e oficinas? Eu atenuaria um pouco a ideia de palestras. Eu prefiro, por exemplo, colocar três pontos de vista numa mesa. Sim. Mesa redonda. Três aspectos que são comunicados brevemente e depois uma abertura de diálogo com o moderador. Como é que chama isso? Debate? Debate. Debate? É um painel. Painel. Painéis e oficinas. Painéis. Eu acho que é mais dialógico, assim. Porque eu estou fazendo quatro dias e essas oficinas, os painéis, têm uma certa duração.